Se eu soubesse o que sei hoje, ninguém me tinha parado. Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast. Eu sou a Caio Rocha e este é o quarto episódio. Hoje te trouxemos para uma conversa a Filipe Almeida, que faz parte do Departamento de Recursos Humanos na Siemens. Eu e a Filipe somos amigas de longa data e falámos sobre os termos de faculdade, as experiências no estrangeiro, as suas experiências no estrangeiro, a afinidade que ela tem pelas várias línguas que sabe falar e que domina, se é fácil adaptar-se mais facilmente na China ou na Itália e também o porquê de ser tabu em Portugal debater o salário entre colegas. Achamos que esta é uma conversa muito interessante pelo facto de ser bastante variada e também pela experiência da própria Filipe, que esteve sempre com um pé fora de Portugal. Esperamos que gostem e até já! Ah, sim. E eu quando era criança, uma coisa que me diziam sempre era, tu és muito boa ouvinte. E eu deixei de o ser. Pois. E então, o facto de eu estar aqui, tipo, neste sítio, a falar com as outras pessoas... É uma boa experiência. É uma boa experiência também para mim, para eu praticar e tentar ouvir o que as pessoas estão a dizer. Sim, porque na verdade eu acho que hoje em dia nós não vivemos muito o momento. Não. De todo. Eu acho que... De todo. Estamos sempre a pensar onde é que poderíamos estar, onde é que os outros estão. Acho que vivemos muito o futuro também. Sim. Tipo, quando filmamos, estamos num concerto e estamos preocupados em captar imagens. Ah, sim, sim, sim. Que é tipo, vou partilhar isto depois com... Sim. É um... Sim. Sim. Você acha que isso é? Porque é que achas que as pessoas pegam... Agora dão valor a isso em vez de estar, tipo, ok, estou num concerto, adoro esta canção, vou deixar-me ficar aqui a curtir. Por exemplo, uma característica nossa, por exemplo, mesmo em relação às fotografias, nós gostamos de ter sempre recordações, mas eu acho que sobretudo a necessidade hoje em dia passa muito também pelo mostrar, porque a nossa sociedade está aí um bocadinho mais na direção do ter, por vezes, do ser. E pronto, eu acho que também passa um bocadinho por aí. Eu acho que também facilita um bocadinho a interação entre as pessoas, ou seja, também ajuda um bocadinho à comunicação. Tu pões a fotografia, se calhar tens pessoas que também já foram a esse lugar, se calhar também lá estás perto, e às vezes também surge assim um bocadinho um diálogo com base nestes posts que nós fazemos. Mas eu acho que as pessoas têm necessidades diferentes. Há pessoas que o fazem porque gostam de partilhar, por exemplo, sítios bonitos, há pessoas que têm particular jeito por fotografia. Sim. Tenho uma pessoa, por acaso, na minha empresa, que ninguém diria, é a senhora da cantina. A sério? Uau! E ela faz fotografias fabulosas. A sério? Espetaculares. Espetaculares. Tenho que entrevistar essa senhora. Não, mas faz... Porque nós temos um moinho lá, na parte exterior. Sim. E também temos uma piscina. Uau! E então ela apanha diferentes ângulos e faz, não sei, um jogo de cores. Não, muito giro. Espetacular. Muito giro. E tu não dirias. Sim, mas lá está. Criatividade vem dos sítios. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Mas pronto. Mas por isto mesmo é que eu te mandei, mandei-vi que te convidei para cá. Porque nós enverdámos logo por este tipo de conversa. Já referaste? Pois, sim, 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 sim. Sim, sim. Sim, sim. Portanto, Filipe Almeida. Olá. Ah, não. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Queres-me falar um bocadinho de ti? O que é que tu fazes atualmente? Eu atualmente estou a coordenar uma equipa de recursos humanos, Itália. Em Itália? Não, portanto, trabalhamos cá em Lisboa. Somos um centro de serviços partilhados e prestamos precisamente serviços para a Itália, para as nossas empresas que se encontram em território italiano. Como é que é, então, que estás a trabalhar com uma equipa que trabalha para o estrangeiro? É interessante. Acho que, de certa forma, sempre tem muito a ver comigo. Eu, na altura, quando comecei a estudar línguas, nem fazia ideia de que profissionalmente poderia ir por este caminho, mas é um ambiente muito intercultural. Sim. Ou seja, nós temos diferentes equipas. Temos equipa da Suíça, Espanha, Suécia, Áustria, enfim, várias equipas. E, portanto, é um ambiente muito multicultural no qual eu me sirvo. Sim, sim. Tu imaginavas-te a trabalhar naquilo que estás a trabalhar hoje? Não. 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 O que é que tu querias ser quando fosses grande? Nunca tive uma profissão assim fechada e definida. Eu sabia que querias estudar comunicação. Sim. Porquê? Como é que tu soubeste que... Comunicação? Porque me considero uma pessoa de comunicação. E comunicar, sabemos que não é propriamente só falar. Portanto, é até observar, ouvir, ver. Mas, portanto, identifico-me muito daí ter escolhido o curso de comunicação. Mas, profissionalmente, de facto, nunca me imaginei, se calhar, a fazer aquelas profissões típicas de comunicação, como o jornalismo, por exemplo. Sim, sim. O jornalismo... Eu não sei se é válido dizer que marketing... Marketing... É aquela tal dicotomia, não é? Sim, sim. Mas foi a vertente que eu escutei depois, no final. Sim, sim. Foi. Mais facilmente trabalharia em marketing do que em jornalismo. Jornalismo, trabalharia, mas, pronto, mais reportagem, investigação. E nós sabemos que isso é um luxo, trabalhar nessas áreas, não é? Sim, sim, sim. Mas aquela profissão típica de jornalismo, aquele stress, portanto, produzir notícias e aquele ambiente, apesar de muito interessante, porque acho que é uma profissão interessantíssima, penso que não era o meu caminho. Pois, sim, sim. E eu gosto muito de escrever. Gostas muito de escrever, mas ainda assim não era por causa disso, não é? Não era por aí que importavas. Não, não. Engraçado. A não ser que fosse uma coisa muito específica sobre viagens, por exemplo. Uma revista sobre viagens, escrever sobre outras culturas, etc. Sim, porque até tu sempre tiveste um pezinho fora de Portugal, não é? Sim. Queres-me explicar mais ou menos de onde é que vem essa afinidade? Eu acho que começou quando eu tinha 18 anos. Eu ganhei um concurso de francês. E fui representar o nosso país a Paris. Ok. Em conjunto com... Portanto, de língua? Sim, um concurso de língua na Aliança. Portanto, eu na altura estudava na Aliança. E fui com outros quatro portugueses representar Portugal. E éramos duzentas e tal pessoas. Portanto, várias nacionalidades provenientes de vários pontos do mundo. Fora da Europa também, não é? E foi uma oportunidade imensa. E acho que foi... O que é que uma pessoa faz, então, nesse tipo de evento? É uma competição? É uma exposição? Não, é mais, portanto, uma troca entre culturas. Ou seja, a França, neste caso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, proporcionou este... Todos os anos faz este concurso, que ainda hoje se mantém ativo. E, portanto, estes jovens reúnem-se em Paris. E existem vários tipos de atividades. De certa forma, depois acho que esses jovens, muitos deles também estão ligados à própria difusão da língua. Ok. E acabam por ser um bocadinho embaixadores no seu próprio país. E de passar um bocadinho a cultura francesa. Portanto, isto não é só para pessoas que querem ser professoras da própria língua, certo? Não. É mesmo para pessoas que têm uma afinidade com a língua... Exato. E que depois vão para este... Vá, digamos que é um programa de... Foi um concurso. Foi um concurso. Foi mesmo um concurso. Foi mesmo um concurso, sim. Então, mas espera, ganhava-se alguma coisa? Não. A viagem. Ah, ok. A viagem e a representação do país. Ah. Que foi. Portanto, foram cerca de 10 dias. Sim. A tudo pago. E fomos a Lille, que era a capital europeia da cultura, em 2004. Ok. E depois fomos também a Paris. Mas espetacular. Portanto, andámos em... Tivemos eventos, por exemplo, na Torre Montparnasse. Ah, que giro. No último piso. Uau. Andámos, fizemos, andávamos de patins lá ao pé da Torre Eiffel. Ou seja, havia um programa de atividades e foi uma das experiências mais enriquecedoras. Pois é. Imagina então que aí tiveste então o verdadeiro gostinho das várias pessoas, dos vários pontos do mundo, não é? Sim. Sim, diria que foi o início. Ou seja, o compreender... Tipo, oh meu Deus, há um mundo enorme. Oh meu Deus, há um mundo enorme à minha volta e a Europa tem iniciativas também muito interessantes. Portanto, no contexto da União Europeia existe um conjunto de oportunidades que muitas vezes nós não temos conhecimento. Achas que isso é falta de comunicação da parte das instituições ou é por tipo falta de interesse nosso? Hoje em dia existe mais divulgação, mas se eu soubesse o que sei hoje, ninguém me tinha parado. Onde é que tu estavas? Onde é que tu estarias? Desde o voluntariado, programas de voluntariado, lá está, europeu, a bolsas de apoio. Portanto, realmente existe toda uma panóplia de oportunidades que nós, por vezes, deixamos passar por desconhecimento. Então, é acertado dizer que francês é a primeira língua pela qual te apaixonaste o suficiente para começar a aprender mais a fundo. Sim, francês é uma das minhas línguas, se não a minha língua favorita, sim. É? Não sei explicar. Eu acho engraçado porque das pessoas todas que eu conheço que têm uma certa predisposição para gostar da língua francesa, são mesmo apaixonadas pela língua francesa. Pela cultura em si também. Sim, eu não sei explicar, mas eu tenho uma ligação muito forte à língua francesa. Não tanto à cultura em si? Não tanto à cultura em si, no sentido em que a cultura francesa é bastante específica e eu sou claramente portuguesa, mas a língua, não sei. Parece que às vezes... O ron, ron, ron. Não sei. Não sei explicar. Então, depois desse tal programa, não é? Desse tal concurso, o que é que decidiste fazer? Decidiste ir para a comunicação? Sim, exatamente. O que é que achaste do curso? Porque tu fizeste parte então do curso de Ciências da Comunicação na altura? Sim, sim. Não, era Comunicação Social. Agora é que é Ciências da Comunicação com Boa. Sim, exato. Pois é porque era CS. Exatamente, CS. O que é que tu, tipo, sabendo agora aquilo que sabes agora, aliás, sabendo na altura aquilo que tu sabes agora, o que é que achas que te faltava lá na... O que é que achas que aprendeste mesmo que agora te faz falta? Porque há muita gente que diz, vou para a universidade e vou aprender o quê? Não vou usar nada disto no nível profissional. Eu teria feito exatamente o mesmo percurso, porque recolhi muitas vantagens indiretas, algumas delas. Diretas e indiretas. Sim. Ou seja, as pessoas que eu conheci, lá está com quem me cruzei. O próprio conhecimento, porque eu acho que a nossa faculdade, portanto, o ISCSP, nos deu muitas... algumas bases, assim, mais sólidas. Se calhar peca um bocadinho porque não é muito especializada. Sim. Ou seja, se nós formos para outras universidades como... Isto na altura, não faço ideia como é agora. Sim, exatamente. Também desconheço como é agora. Sei, no entanto, continuo a acreditar e acho que é uma excelente faculdade que nos dá imensos instrumentos para nós depois seguirmos percursos. Mas, se quisermos seguir jornalismo, existem outras opções com uma vertente mais especializada, digamos assim, é uma componente mais prática. Sim, sim, sim. Mas, pronto, uma coisa não invalida a outra e as pessoas podem sempre também complementar. Então, mas o que é que tu disseste que lá, então, arranjaste... não obrigatoriamente a matéria, não é? Daquilo que tu aprendeste, mas sim as Canects, as pessoas com quem te cruzaste, não é? Portanto, a nível de vida aprendeste muito. Sim, a formação. A formação em geral, a cultura em geral, nós termos instrumentos para conhecer outras coisas mais nessa perspectiva. E uma coisa que, por acaso, eu sempre me perguntei. Mesmo na altura em que eu te conhecia lá, vou-te perguntar. Era. Tu não deverias ter ideia para relações internacionais? Também pensei, na altura. Também pensei. Também poderia ter sido uma boa solução. Pois, porque lá está, na altura eras poliglota. Tu eras a única pessoa que eu conhecia que meteu-se num curso de mandarim. É verdade. Língua e cultura. Língua e cultura chinesa. Não era só língua, era cultura. Pois. Ainda me recordo, eram sete horas semanais. Sete horas semanais? Isso é muito. Isso é muito. É, para um curso livre. Mas eu não tinha noção do que tu tinhas ainda. Para além da cara que nós temos horário. Tinha. Tu não perceias nada. Eu tinha bastante tempo livre. Não tinha? Não, porque era aquele conceito de ficarmos na universidade, na conversa, com os colegas, até mais tarde. Sim. E pronto, portanto, não me custava nesse sentido. Depois, aquilo dava-me para rir. Tinha piada. Sim. Ou seja, uma escrita totalmente diferente. E aprender aquilo... Completamente, sim, sim. Não sei. Foi... E conheci pessoas muito interessantes. Mesmo professores que fogem um bocadinho àqueles professores típicos, catedráticos que nós tínhamos na faculdade. Pois, porque isso então era um curso que estava aberto não só aos alunos, era também a pessoas de fora. Exatamente. Interessante. Sim. Interessante. Achas que... Porque isto também é uma coisa que eu já estive a pensar que era... Eu gostava de aprender mandarim. Agora. Agora. Pois. Antes não. Não estava tão interessada. Estava interessada em outras coisas. Sim, sim, sim. Admito. Mas agora penso. E eu já ouvi muita gente dizer, ah, é o futuro, é onde o dinheiro está. O que é que tu achas só desse comentário em si? Porque ainda é interessante. Bem, eu acho que nós devemos seguir os percursos que nos fazem mais felizes, não é? E que nos dão mais sorrisos, porque eu não tenho... Apesar de eu ter feito um determinado percurso que me ajudou depois profissionalmente, em momento algum foi racional. Ok. Ou seja... Foi impulsivo. Foi... Eu fui fazendo as coisas que eu gostava. Ou seja, fui estudando línguas porque gostava, paralelamente à universidade. Sim. E depois acabou por correr bem esse nível, mas em momento algum foi planeado ou foi estratégico. Foi um acaso feliz. Sim, sim. Mas sem dúvida que o mandarim, alguém que domina o mandarim tem... Tem outro mundo à espera dele, não é? Sim. Existem, portanto, em Portugal existem menos ofertas, se fizermos a comparação com outras línguas mais correntes. Mas como existe muito menos concorrência... Sim. É verdade. Portanto, as oportunidades são boas, por norma. Outra língua que tu sempre... também te conheci como... vá... não é... eu não posso dizer malabarista porque tu... malabarista tem mais do que uma, tipo, a saltar, não é? Mas uma que, claro, tu dominavas também muito e também mostravas, assim, bastante interesse era o italiano, certo? Sim. Como é que isso também começou? Isso foi depois do francês? Antes do francês? Foi depois do francês. Depois? Ok. Foi depois do francês. Foi, portanto, eu quando entrei para a universidade comecei logo a estudar italiano, paralelamente. Ok. Mas postou a vontade própria no outro curso? Porque, portanto, foi mesmo no Instituto Italiano de Cultura, portanto, porque eu na altura estava a estudar inglês e não gostava. Eu lembro-me disso. Não gostava muito, pronto. Achava uma língua muito instrumental. Não é que... nunca rejeitei o inglês, mas não é aquele sentimento... não é o mesmo sentimento que eu tenho... É o mesmo sentimento francês e há aquela rivalidade... não, isto sou louco a querer. Não, não. Mas, na altura, estava, portanto, a estudar inglês e queria sair. Sim. Queria parar. E a minha mãe disse-me, olha... Porque eu estava prestes a concluir um nível intermédio e, portanto, era importante que eu concluísse esse nível. Sim. E a minha mãe, na altura, disse-me, olha, se tu fizeres esse esforço e concluísse o nível intermédio, eu apoio-te em relação ao italiano. Ok. Portanto, foi, assim, uma chantagem. Ok. O que é isso? Positiva. Não, foi o reforço positivo. Foi mais uma troca. Vai. Foi, foi, foi. Sim. E eu, na altura, fiquei a pensar e disse, ok, então, mas também falta pouco, concluo este nível, depois, por mim, intermédio já está ok e saio. E assim foi, comecei, portanto, fui incentivada a começar com o italiano porque a minha mãe tinha estudado italiano há muitos anos atrás. Ah, ok. Eu ia-te perguntar, porquê o italiano, porquê não outra língua qualquer? Tinha curiosidade, foi ela que me passou, curiosamente. Foi ela que se passou. Ela tinha estudado italiano há muitos anos atrás e começou-me a dar umas luzes de italiano. Ok. Só ensinar as cores, coisas assim, em casa. E eu achei curioso, é uma língua, pronto, como sabemos, melódica, bonita. É, sim, é bonita, pronto. E então, entrámos as duas para o italiano. Foram as duas ao mesmo tempo? Foram as duas ao mesmo tempo. Ah, que giro! Como é que é, então, ser estudante? Sim, como é que é ser colega da tua mãe? É bom, então. É bom. Fizemos o instituto todo. Uau! Ok. Portanto, minha mãe também. Sim. E quando ela terminou o instituto... Trocávamos apontamentos? Sim, sim, ideias lá. Não trocávamos apontamentos, mas... Porque, apesar de sermos mãe e filha, portanto, estávamos inseridas num contexto de turma e no italiano tínhamos pessoas... Chegámos a ter um colega com 80 e tal anos. Uau! Portanto, a idade média no italiano é... Bastante mais velha? É, é. É porque há muita gente que estuda italiano por prazer, não por necessidade. Pois, então imagino que haja pessoas, tipo, na reforma... Sim, sim, sim. É desta vez que vou aprender a italiano. Sim, sim. Engraçado. Agora, ultimamente, começa a aparecer gente mais jovem, também com o Erasmus, etc. Também procuram esta língua. Mas eu tinha um colega de 82 anos, o Manuel. Sim. E era uma pessoa espetacular. Eu imagino. Espetacular. Eu imagino. E foi muito interessante, foram anos muito interessantes. Depois concluímos o instituto e a minha mãe continuou a procurar cursos de literatura italiana, cinema italiano... Ah, então ela já aprofundou. Sim. Sim. Que engraçado. Onde é que veio esse interesse da tua mãe pelo italiano, sabes? Não sei. Não vale a ideia. Ela estudou um ano quando era jovem, nos tempos, na faculdade. Ah, então se calhar foi para lá que se fez um bocadinho. Ficou lá o bichinho. Sim, sim. Sim. Sem engraçado o bocadinho. Porque ela me contou mais nada, portanto não sei. Oh, ok. Aquelas histórias que os pais nunca nos contam. Sim, exato. Só sabemos, assim, algumas ideias. Sim. Eu aceito bem essa versão do ter estudado um ano, há uns anos atrás e ficamos por aqui. Não, mas é sem dúvida uma língua lindíssima que acabou por me proporcionar também... É aquilo que se faz agora, não é? Sim. Faz. Sim, exato. Qual é que... Portanto, tu saíste do curso? Ou já com duas línguas extra? No bolso, vá. Sim, mais o inglês. Mais o inglês, sim, mas... Também levámos com o inglês na faculdade. Ah, me levámos com o inglês na faculdade. Dois anos. Eu para casa só fui bem com ele, mas... Pois tu sabe, mas tu sempre bem com o inglês. Mas com o... Mas muita gente caiu naquela... Sim, sim. Foi um bocado. Eu também, pronto, apesar de não morrer de amores, não é? É uma língua instrumental e também nunca tive dificuldade, dificuldade. Ou seja, fazia as coisas. Mas o nível da nossa universidade, da nossa faculdade, o nosso curso não é propriamente baixo, tendo em conta que há algumas pessoas que vêm de outros países também e que têm que dar resposta a esse nível e muita gente, como tu sabes, ficava pendurada só por causa do inglês. Exatamente, exatamente. Portanto, não era uma situação muito fácil. Eu lembro-me disso, sim. Sim. Que não era uma exigência um bocadinho... Era um nível um bocadinho alto. Eu acho que poderiam criar diferenciação. Portanto, nem todos temos que ter o mesmo nível de inglês, não é? Exato. Podiam criar níveis diferentes porque uma pessoa terminar o curso e ficar com a licenciatura em suspense por causa de uma língua é complicado. Sim, 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 sim. A nível de... Por acaso, é uma coisa que eu penso muito é... Na nível da educação das universidades até em si. O facto de uma cadeira, independentemente de ser língua, se não ser... A facilidade com que tu assimilas aquilo que tu estás, que te estão a ensinar, depende muito também da tua vivência até lá, certo? Sim, sem dúvida. E não temos percursos iguais. Exatamente, exatamente. E eu acho que... Então, essa parte dessa segmentação que tu falaste... Sim, sim, sim. Acho que faria todo sentido se fosse aplicado. Sim, sim. Mas também... Nós fazíamos testes de aptidão, mas depois ao final do dia, salvo seja... É verdade. Eles aplicavam o teste de aptidão. Não era tudo tratado igualmente, certo? Exato, exato. Mas eu sinto, e pelo menos as pessoas com quem lidei na altura, tínhamos uma professora que eu gostava muito de inglês, e eu cheguei a conversar com ela sobre isto. E ela tinha bastante sensibilidade na relação a isto. Ela própria não concordava muito com este sistema e sentia-se, de certa forma, culpabilizada por ter pessoas que lá está, que vinham de outros países e que nunca tinham estudado inglês. Nunca tinham estudado, sim. Ela sentia-se culpabilizada e também tentava ajudar da forma que ela conseguia. Pois, porque depois os próprios professores têm aquelas exigências que têm, não é? Que precisas de ensinar este programa e fazer este tipo de exame e um bocadinho... É difícil, porque o próprio professor não pode ir contra a universidade, não é? Exato. Portanto, tem que assegurar aquele nível, mas por outro lado somos humanos e não somos todos iguais, porque nem todos temos acesso ao mesmo tipo de oportunidades. Eu lembro-me, por exemplo, que nós tínhamos a nível de estatística, que era tipo mais ou menos informática, também metida pelo meio... Bem, eu me lembro. E pessoas que, por exemplo, não tinham computadores em casa, na altura ainda... Tu foste comigo para o Iné? Sim! Recordas-te? Eu lembro-me. Fomos para lá, passámos lá muito tempo e tínhamos uma colega, recordas-te? Sim. Que fazia tudo nas folhas. Exatamente. Ela tinha folhas e folhas e folhas escritas à frente. Sim. A dada altura era impossível fechar os olhos àquilo. Porque ela não... Não. Não sabia manusear o Exxon. Não. Não sabia. Eu ainda hoje não sei manusear o Exxon. Pronto, eu fui obrigada a aprender um pouco mais, não é? Não, eu não sei. Mas, pronto, acho que temos que também olhar um bocadinho para essas assimetrias e lá está, esse diferencial a nível das oportunidades. E ela demonstrou uma força de vontade incrível. Ah, sim, completamente. Incrível. Havia muita gente que dizia, o quê? Computadores, não saímos nisso. Sim, e as folhas escritas. Sim, sim. O inscrito, tudo. Tudo. Com números, e não é? Sim, sim, sim. Portanto, contas. Sim. Quando tu no Excel arrastas e aquilo faz-te a soma. Faz-te a soma toda. E ela estava lá a tentar. Sim. Mas pronto, é... O que vale é que... Correu bem, acabou por correr bem também para o lado dela e a Cris também com o seu espirito altruísta. Sim, sim. Também a ajuda bastante. Exato. 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 Portanto, acabou por ser útil também para ela. Sim, sim. Foi uma... Engraçado. Eu ainda tinha mini-disco nessa altura. Ainda... Ah, sim, sim. Tinha mini-disco. Ah, sim, sim. Outros tempos. Outros tempos. Outros tempos. Completamente, sim. Mas nessa altura, eu ainda me lembro que eu era, tipo, o velho do restelo. Eu ainda tinha mini-disco quando toda a gente já estava a pensar nos iPods. Ah. E eu estava, tipo, eu ainda tenho mini-disco. Sim, eu também demorei. Também demorei. Eu e as tecnologias também. Era impressão minha. Tinha um telemóvel de sete anos, portanto. Era impressão minha. Ou havia, tipo, uma espécie de movimento de resistência contra as coisas, tipo, mais high-tech. Há sempre. Há sempre. Epá, mas agora parece que é um bocadinho menor. Agora flui um pouco melhor, porque também já estamos nós inseridos numa sociedade assim mais virada para a tecnologia, não é? Sim. Mas é a mudança. Sim, exato. Existe sempre e haverá sempre resistência à mudança. É. Porque a mudança, lá está, é boa e má. Depende, não é? Tem as... É como de si. Tem sempre os seus pontos fortes. Exatamente. Mas também tem sempre os seus pontos fracos. Traz oportunidades também, não é? Sim, exatamente. Do ponto de vista tecnológico, sem dúvida. Completamente. Sim. Eu tendo agora também, por exemplo, a pensar, quando tu recebes um update, isto agora falando em termos tecnológicos, quando recebes um update no teu telemóvel ou mesmo no teu computador, um programa a dizer, vamos fazer um update, ainda pensas, oh não, o meu computador vai ficar que eu, por acaso, ainda esta semana me aconteceu porque o meu Skype, que eu uso até bastante para trabalhar. Sim, sim. Fez update? E ficaste... agora creche, assim, pois, pois, por nada. Pois, pois, pois. Sim, sim. Por tudo e por nada. E eu não sou a única, tipo, a rapariga, exatamente, que está sentada ao meu lado, com o mesmo problema. Pois, 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 sim, sim. Sim, lá está. A tecnologia também nos traz muitos desafios, não é? Ou seja... Ou seja, eu acho que é, tipo, muda um bocadinho alguma coisa, não é? As melhorias estão lá. Estão. Só que, mesmo no processo do melhoramento, há ali um erro ou outro que ainda não foi trabalhado e só se reparamos, só reparamos ou nessas lacunas ou nesses erros quando estamos a aplicar isso. Sim, nem sempre esses updates, de facto, funcionam bem. Nós também trocámos todos para o Office 365 e não sei se, portanto, é um novo Office. Ok. E, pronto, e desde então que lentidão, ó lá, lentidão. Sim, sim, sim. Mas, pronto, faz parte e depois também tem a ver com compatibilidades, portanto, temos que seguir um bocadinho o fluxo, senão ficamos para trás. Pois. Achas que isto está a ficar, esse tipo de, agora num geral, não é? Não estamos só a falar de sistemas operativos e Office. Sim, sim, sim. Achas que a evolução das coisas está a ficar, está a entrar num ritmo um bocadinho descontrolado? Ou achas que não temos capacidade ainda para ser ainda mais rápidos? Não, eu acho que há coisas que eu nem sequer conheço. Ou seja, há coisas que eu nem sequer imagino que estão a acontecer, porque as notícias, lá está, não nos chegam, há coisas que não estão divulgadas e acho que, às vezes, mesmo do ponto de vista tecnológico, estamos um bocadinho descontrolados. Porque a tecnologia pode ser usada para bons fins e para maus fins. É um instrumento, não é? Sim. Não é o instrumento, é a forma como o usas, não é? Mas isto eu falo, sei lá, falo de outros países, ou mesmo da tecnologia nuclear, coisas assim. Mas, se eu falar do ponto de vista mais tangível, da realidade que eu observo, a tecnologia, a mim tem-me ajudado muito. A minha empresa é uma empresa também que lida com... Podes dizer o nome dela? Estou na Zimans. Sim. Isto é um podcast e não é patrocinado por ninguém. Sim, mas é uma empresa com muitos colaboradores e o mundo é pequeno. Não, mas é uma empresa que, do ponto de vista tecnológico, pronto, está muito envolvida. Procuras para sempre para frente, não é? Sim, nomeadamente, healthcare. Portanto, máquinas de diagnóstico, de todas aquelas máquinas mais complexas que nós vemos, aquelas máquinas grandes nos hospitais. Tipo aquelas que fazem tacos e... Exatamente, exatamente. Não sabia que eram as Zimans? As Zimans têm... As Zimans têm todo o lado, mas é difícil, por vezes, publicitar, porque está em muitas coisas que não se vêem. Mesmo, por exemplo, a energia... É aquela coisa do business to business, não é? Sim. O Hospital da Luz foi um projeto, a chave na mão. Não foi? É tudo Zimans, tudo, tudo, tudo. A sério? Sim, sim. Que engraçado. Sim. Não vou fazer mais publicidade, mas só para... Não, 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 mas isto é interessantíssimo de falar de... Eu não tinha no sal. Porque quando uma pessoa pensa Zimans, é, pensa, tipo, num, sei lá, num ar-condicionado em casa. Pois, é porque o conceito de nós temos está ainda muito ligado àqueles antigos telemóveis, aos aspiradores. Sim, exatamente. Mas isso foi porque eles fizeram pivot ou, tipo, mudaram de orientação para mais para esse tipo de... Havia, havia, portanto, havia colaboração com outras empresas, e depois existe sempre um determinado tipo de produtos que é mais visível para o consumidor, para os consumidores finais, não é? Portanto, mas o core business não é esse. Não foi esse. Nunca foi? A Zimans, por exemplo, uma das atividades mais importantes tem mesmo a ver, lá está, a nível das energias, tecnologia, de ponta, railways, caminhos de ferro, vias férreas, tecnologia mesmo, pronto, de ponta. Mas é normal que as pessoas não tenham tanta noção. Pois, eu ainda penso, tu agora falaste nos telemóveis antigos e eu agora só me fica na cabeça o telemóvel antigo da Zimans. Sim, porque ainda hoje, quando fazemos entrevistas, as pessoas vão para as entrevistas a falar do telemóvel antigo. Sim, sim. Não há que levar a mal. Eu, na altura, quando fui para lá, também... Também falaste do telemóvel da Zimans. Acho que não me perguntaram bem, não me perguntaram muito sobre isso, mas eu ouvi pessoas falarem sobre os aspiradores. Sim, sim, mas... Pronto, gostei. Aquela experiência que eles têm, não é? Sim. Não têm nada de mal nisso, não é? Sim. Mas, efetivamente, é uma empresa que é, pronto, é todo um outro mundo. Sim, é tipo, o que nós vemos é apenas a pontinha do iceberg, não é? Sim, sim, sim. Porque o resto está tudo mais dedicado a certos negócios. Porque nós fazemos muita coisa que não se vê e que é difícil publicitar. Pelo menos o público em geral. Eu imagino que um médico esteja-me aqui a ouvir, tipo, pá, eu faço radiografias ou ataques num coisa de Zimans há anos. Sim, assim, a nível, lá está, os médicos, quando já aconteceu dizer que era da Zimans, eles ficavam, ah, é da Zimans, eu tenho uma dúvida sobre uma máquina. E ele, pois, eu olho, não sei muito sobre máquinas. Exato. Mas, pronto, lá está. É especializado, não é? Portanto. Sim. É um comércio especializado. Exatamente. Então, mas estamos agora a andar por aí. Lá está, eu disse que isto ia dar aso para muitos vivos. É normal. Digamos que tu, então, aprendeste italiano, não é? Sim. E saíste da faculdade com mandaria italiano e inglês, não é? Sim. E o que é que fizeste a seguir? Um bocadinho espanhol também. Um bocadinho espanhol, pronto. Não sei, tu chegaste a ter aulas de espanhol comigo. Tipo, uma aula de... Com o José. Não, isso foi a Cris. Ah, tu não chegaste também. Não, porque a Cris ficou com o fraquinho pelo José. José Sánchez. Pois. Porque nesse... Você estava a dizer espanhol, acho eu, e eu estava em Espanha. Pois, é mais eficaz, de facto. Eu fui para a Espanha e era a gente. Pois, exato. Eu fui para a Itália. Pois, tu foste para o Trieste. Fui para o Trieste, sim. Como é que é Trieste? Porque Trieste é um local que as pessoas, normalmente, quando pensam em Itália, não pensam em Trieste. Sim. Olha, só para teres ideia, os italianos do Sul, pelo menos... Não os italianos, não posso te analisar, mas muitos italianos do Sul ainda hoje acham que Trieste pertence à Áustria. Uau. Ok. Ou seja, pronto, porque efetivamente foi ali uma zona que andou... As fronteiras ali andaram a dançar de um lado para o outro. Portanto, Trieste tem uma construção também muito austríaca. Ah, que engraçado. Tem edifícios muito tipicamente austríacos. Sim, 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 sim. E pronto, está ali coladinha também à Eslovénia. Pois. À Croácia também. Tipo, à Istria, que é... Sim, 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 sim. Aliás, foi lá que tu foste para um sítio um bocado estranho. Para onde? Para onde? Era que tu tens até uma foto no nome da cidade, achou eu, ou da terra. As coisas tu te lembras. Foi na Eslovénia. Foi na Eslovénia. Foi. Portanto, os ouvintes... Foi na Heluliana. Os ouvintes, se quiserem, podem fazer uma pequena pesquisa sobre... É um sinal de trânsito. Só um sítio na Eslovénia, perto do Trieste, vá, diga-me. É um sinal de trânsito, não é um sítio mesmo. É um sinal de trânsito. Eu tenho uma fotografia ao lado do sinal de trânsito. Sim. Então, mas o que é que isso significa, o sinal de trânsito? Pensava que era uma terra. Não. Estás a dizer aquilo que começa por ser, não é? Sim. Assim, pequenina, uma palavra bem pequenina. Bem pequena, sim. É um sinal de trânsito. É um sinal de trânsito. Agora não me recordo, por acaso. Não me recordo. Também, pronto. Não me recordo. Ok, ok. Será tipo uma tensão ou qualquer coisa? Sim, é assim, também tem azul e tal. Portanto, está bem visível. Mas fiquei muito impressionada com, de facto, com... Eu pensava que era o nome de uma terra, porque há... Mas sabes que nós temos muitos desafios, assim, linguísticos. Ainda hoje, para mim, nós lá na empresa temos, damos nomes às salas. Ah, sim. Pronto. E existe uma sala, que é aquela que fica mais perto da nossa equipa, que se chama sala Troia. Troia, porque nós damos... Temos a sala Londres, sala Luanda, Tóquio, portanto, faz parte. E temos, lá está, a sala Troia. E, para os italianos, aquilo não funciona. Não funciona mesmo. Ao ponto de, às vezes, eu mando meeting requests lá para a Itália e fazemos live meeting, não é? Sim, sim, portanto. E eu preciso ir para uma sala. E por norma, portanto... Eu devia pôr sala Troia. Ou fazes também o book da tua sala, não é? Exato, exato. E no convite devia pôr lá, tipo, sala Londres. Não existe qualquer constrangimento em relação à sala Londres. Mas sala Troia, já houve uma outra vez que eu pus sala T, porque não consigo. Que é, portanto, é uma forma, assim, mais esbrejeira de dizer prostituta. A sério? Sim. Isso é engraçado. Outro sinónimo para a Troia, já estamos a aprender muitas coisas mais. Outro sinónimo para a Troia é minhota. Minhota? Sim. Exato. A sério? Sim. E eu não... Lá está lá em Itália, eu também explicava. Eu lá explicava também, porque havia uma região, lá está, havia o nosso Minho, portanto, e as senhoras lá eram minhotas, pronto, e eles riam-se, riam-se. Isso é muito bom, muito bom. Mas perguntava-me se eu era minhota e eu dizia que não. Não, não, eu sou de Lisboa, então. Mas, por exemplo, a minha família é do Minho. Pronto. Eu, felizmente, sou a única Lisboeta. Diz-se na Minho e Troia. Pois. Então, imagina que eles nunca irão de férias para a Troia. Eles, depois, também acham piada. Eu tenho uma colega, por acaso, que tem um namorado, ele é português, ela é italiana. E ele é de Troia. Eu acho que ele tem família também de Troia. E uma vez estavam a conversar, e aquela conversa estava aí por caminhos, que ela é preocupadíssima com as famílias a conhecerem. Sim. E a mãe dela olhar para ela, o quê? O que é que disse? Disse o quê? Troia. E pronto. E depois o pai deles disse, Troia, Troia. E ela, cada vez mais sem jeito, de, não, mãe, não é isso. Muito bom. Enfim, as línguas são sempre desafios. Ah, sim, completamente. Mas é de pesquisar sobre esse sinal, bem lembrado. Pois. Porque agora que tu me disseste que é mesmo um sinal, tipo, um viso. Que engraçado. E eu lá com aquele ar, assim, a sorridente ao lado. Porque isto, depois, isso significa que isso pode se aplicar noutro contexto que não o trânsito. Pode. Pode, pode. Não, mas é engraçado ver essas diferenças, de facto. A nível de educação, até, entre este, notaste alguma diferença entre a forma italiana e a forma portuguesa? Sim. Tantas. Sim, sim, sim. O ensino é diferente. Nós, por exemplo, para mim foi mais fácil a Itália ter boas notas do que em Portugal. Ok. É incrível, não é? Sim. Porque poderias pensar em dificuldades de adaptação, na barreira linguística, cultural, etc, etc. Sim. Mas fazem muitas orais, portanto, menos exames escritos. Ok. E, às vezes, não sei, se calhar às vezes é mais fácil numa oral, se tu estiveres estudado, se não estás a responder ao que o professor precisa de saber, se calhar ele faz as perguntas de outra forma e tu acabas por ir lá. Ah, sim. Não sei. Eu vim de lá com uma média muito alta. Pois. Sim, eu lembro-me disso. Sim, sim. Mas, pronto, da nossa universidade sabes que havia professores que não davam mais do que 14. Pois era. Sim. Pronto, 0 a 20, mais do que 14 não acontecia. Mas isso era um estigma que eu acho que acontecia em quase todas as universidades. Pois, há algumas que são, assim, um bocadinho mais... não sei, talvez... a escala não vai até ao 20, não é? Sim. Não vai até ao 20. E há professores que, efetivamente, a escala vai até ao 14. Pois. E a Itália, eles têm uma escala até ao 30. Ao 30? Ao 30. E tu, imagina, tu foste excepcional, portanto... Mas o que acontece se tu tiveres 15? Se tu... É bom ou é mau? É mau. É mau? É mau, sim. Ok. Ok. Ou seja, a partir de... A partir de... Sim. Ok. Imagina, tipo, a partir de 20 e tal, pronto, ok. Sim. Tipo, 27, boa nota, 28, 29, é bom. Sim. E, por exemplo, se for excepcional, tens um 30, lote. Portanto, é um 30 com distinção. Portanto, eles fazem a diferença entre 30 e 30 lotes. Ah, tem o 8 e 30 lotes. Aquela cena do... É, por exemplo. Sim. Sim. Engraçado. E eu lembro uma vez que te fiz um teste de psicologia. Era psicologia dos jogos. Ah, sim. Falava de patologias, coisas assim, pronto. E eu gosto muito de psicologia. Sim. E tinha estudado. Sim. E sabia que tinha estudado. E sabia que sabia a matéria. Sim. E então ele, a assistente do professor, porque foi como assistente, fez-me perguntas. No final, disse, acabou por mudar o 30. E eu, na altura, perguntei-lhe porquê. Faça-me... Mas eu estudei. Faça-me mais uma pergunta, porque eu estou convicta que... Consegue ter a distinção. Sim. Eu não sei como é que eu disse isso. Ela ficou assim, a olhar para mim, assim, um bocadinho. Não costumo, não costumo... Sim, estavas mesmo com a confiança. Estava, estava, porque era um tema também que me interessava e estava bem. E ela ficou assim, um bocadinho, a olhar para mim. Depois olhou para o professor, ah, professor, a aluna está a dizer para eu... Isto assim, assim. E o professor disse, ah, sim, faça-lhe mais uma pergunta. Sim. E acabei por conseguir o 30 lots. Que fixe! Sim, sim. Estavas mesmo com a on a roll, não é? Estavas mesmo com a... Sim, mas sempre aconteceu dessa forma. Sim, imagino que sim. Depois também havia alguma compreensão com os estudantes estrangeiros. Sim, isso também eu reparei, por exemplo, quando eu também tive a minha compreensão a Erasmus. Apesar de... É engraçado que, enquanto que estive em Madrid, a mim perguntavam se eu era galega. Pois. Portanto, porque eu falava espanhol, mas devia-me sair uma palavra ou outra, que tinha um bocadinho mais oportunizado. A mim perguntavam se eu era do sul da Itália. Por não era do sul? Às vezes, sim. A sério? Sim. Será que é porque... Não, mas não é o... Eles notavam qualquer coisa de diferente. Sim. Mas não... Na altura não conseguiam... Algumas pessoas aconteceu, não é? Uma ou outra situação. Sim. E então perguntavam se eu era do sul. Engraçado. Também, no sul eles são mais parecidos connosco fisicamente. Ah, sim, sim. Porque eu queria ser muita gente também de olhos verdes, olhos azuis e mais... Sim, sim. Mais germânico. Exatamente. É verdade. Exato. É capaz também de ter ajudado, sim. Isto porque eu fiquei com a noção de que o sotaque do sul da Itália era mais aberto. Eles falavam mais arrastado. É mais arrastado. Ok. Engraçado. É mais arrastado. Sim. São... A Itália tem muitas diferenças a nível de sotaques. E... Nós também. E somos mais pequenos. Sim. E dialetos. Ah, é? Engraçado. Tem muitos, muitos dialetos. É um país cheio de dialetos. Engraçado. Nós só temos o mirandês, se não me engano. Sim, de certeza que haveria outros, mas... Pelo menos aquele... Entraram... Sim, mas o... Acho que reconhecido... Sim, sim. Realmente reconhecido temos o mirandês, de facto. Dialeto ou língua? Mesmo língua. Eu acho que é língua. Eu acho que já é língua. Eu acho que é língua. Já foi considerada língua, sim. Pronto. Sim. Pronto. Eu penso que sim, eu penso que sim. Alguém que nos esteja a ouvir, de certeza que nos vai... Alguém que nos esteja a ouvir, eu peço desculpa. Ah, que... Mas fico muito contente por termos também o mirandês. Sim, sim. Então, foste para Trieste. Sim. Acabaste o curso e... Danuat. O que é que aconteceu a seguir? Acabei o curso. Durante o curso... Acho que cheguei a ir uma ou outra vez à Itália. Fazer também cursos de línguas daqueles com bolsa. Ah, ok. Daqueles patrocinados, com estudantes também provenientes de diferentes países. Uma diversão. Porque era... Era uma diversão. Sim. Não era tanto aquela aprendizagem tradicional. Sim. Era muito também baseada às vezes na educação não formal. Não sei se... Sim. Pronto, enquanto conceito. Sim, sim, sim. E pronto. E depois concluí a licenciatura. Uhum. E Candidate Time, como tu... Sim. É um programa do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros. É engraçado que nós fomos exatamente para sítios muito diferentes. Muito diferentes. Tu foste para o outro lado do mundo. Eu fui para os nossos vizinhos. Tu foste também para cima. Exatamente, é verdade. Um programa interessantíssimo. Muito. O que é que tu achaste? Eu gostei imenso. E recomendas? Recomendo. Recomendo. Podemos passar a palavra, não é? Sim. Eu já falei. Ainda continua, não é? Sim, continua. O novo contacto ainda continua. Acho que os moldes são um bocadinho diferentes. Acho que mexeram um bocadinho também na duração. Faz sentido. Mas, sim, o próprio aspecto económico, acho que também houve ali uma calibração entre os países, porque, como tu sabes, havia, às vezes havia valores um bocadinho dispares. Sim. E eu acho que houve ali uma calibração desde que nós fizemos o programa. E pronto. O meu programa foi um bocadinho, pelo menos a edição do Inalto Contacto em que eu fiz parte, houve ali uma situação um bocado complicada. Então. Foi os conflitos na Argélia. Ah. Que muita gente que foi para lá, aliás, todos que foram para lá, teve que regressar. Pois, pois, pois. Complicado. Não, há sempre situações, de facto, como, portanto, mandam pessoas para todos os cantos do mundo. Existe sempre alguma estabilidade também, às vezes, política. Sim, sim. E há sempre, eu acredito que todos os anos possa haver, assim, alguns ajustes. Sim, sim. A esse nível. Sim. Mas, pronto. Isto para explicar, a quem não conhece, o Inalto Contacto é um programa do ISEP, da instituição ISEP, não é? Sim, em Portugal Global, sim. Que, praticamente, é uma espécie de programa de estágios internacional. Corrige-me se eu estiver a falar errado. Não, sim, sim. Certíssimo. E tem um processo de seleção de três meses, ou pelo menos tinha na altura em que eu o fiz. Sim, foi bastante... Foi bastante rigoroso. Sim, sim. Também são muitos ou são cão, mas, acreditem, vocês vão querer ser, aliás, são muitos ou são cão, não, são muitos que és um moço, mas, acreditem, aquele ou se vale mesmo a pena, portanto, experimentem... Na minha edição, só para complementar aqui um bocadinho, em cinco candidatos, eles escolhiam um. Ok, por acaso eu não tenho noção da... Sim, na minha edição eu estivesse, na altura, estabeleci essa relação. No entanto, sabes que isto já é um programa mais divulgado, com muito sucesso. Sim. Portanto, acredito que... Que agora seja um bocadinho mais difícil. Talvez. Talvez, é possível. Depende das vagas. Depende das vagas, sim, depende também das capacidades das pessoas. Exato, sim. Lá está, eu no meu processo de seleção, eu lembro-me de ter dito explicitamente, eu não quero ir para Espanha porque eu já estive lá a fazer Erasmus. Ah, por onde? Porque existe uma particularidade, não é? A língua. Sim, mas existe outra particularidade que é, portanto, quando nós nos candidatamos ao programa, não sabemos para o país que nos vai ser atribuído. Sim, é selecionado por... Só sabes, no último dia. Exatamente. Com uma grande ponto de circunstância a dizer os países e depois o nome das pessoas, para toda a gente ouvir. Exatamente. Portanto, é feito o chamado matching, não é? Sim, exatamente. Portanto, entre o teu perfil. Sim, portanto, as capacidades, a tua especialização. E as vagas que eles têm aberto, portanto, com os parceiros, as empresas parceiras. Exatamente, sim. E então, eu fui, eu por acaso, eu achei imensa piada porque na altura, com o grupinho que na última fase da seleção, há mesmo três dias em que uma série de conferências em que conhecemos pessoas que tiveram em novos contactos anteriores, representantes de empresas que estão, portuguesas que estão a exportar lá fora, não sei se foi a mesma coisa na tua edição. Há ali uma grande parte de educação, uma injeção de educação cultural, não é? Exato. É verdade. De como lidar com, por exemplo, com países árabes e países americanos e asiáticos e etc. Mas, sim, então eu fiquei posta num grupo, porque nós tínhamos também de fazer trabalhos de grupo. Exatamente. Não sei se acontecia contigo, mas, portanto, eu estava na fila das flipas. Ah, não, não. Não, aquilo era tudo ao mal e a fé em Deus. Éramos nove. Nove flipas? Acho que sim, naquela edição, acho que eram sete ou nove. Não, isto foi tudo ao mal e a fé em Deus, não foi por nós. Nós houve um momento em que estávamos sentados por nós. Bem, imagina a quantidade de jovens que não havia lá. Pois, assalto. Mas é engraçado, porque há uma das flipas que também fez o Inove Contacto, que trabalha hoje em dia nas Iman's também. Ah, é engraçado. É engraçado. Ela estava nessa fila. O mundo é mesmo pequeno. E, então, eu lembro-me de que chegou a altura da revelação dos países de destino e estávamos a gozar uns com os outros, a dizer, é, vamos para Badajoz. Olha bem, eu não fui para Badajoz, mas fui para Vigo. Ou seja, enquanto que Badajoz é, tipo, na fronteira. E pronto, e os caramelos. E lá está, em Madrid já me diziam que eu era galhega. Pois. Eu fui para a Galícia. Portanto, a ironia das ironiês. Se calhar pensavam que eu era galhega e eu também. Mas, olha, gostaste ou não gostaste da experiência? Não, gostei, gostei. E foi, e farias novamente? Faria novamente, mas atenção, a minha experiência foi sui generis. Mas lá está, foi uma experiência que tu voltarias a repetir. Completamente. Mesmo que me dissessem com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, fazias igual. Eu até diria, quero voltar atrás e dizer a mim mesma para fazer o programa mais cedo, para eu ter os mesmos problemas, para aprender mais cedo. Sim, sim, sim. Sim, também gostava, sim, voltar atrás e falar com o meu eu. Tu fizeste, foste de onde? Olha, eu... Porque estamos a falar muito de mim. Isto é sobre ti. Eu, desde que comecei o processo, enfim, a fazer a candidatura para o Inovo Contacto, que eu dizia, não sei se estou preparada para ir para a China, dizia eu. Porque, como eu tinha estudado língua, cultura, enfim, a política, arte, andava a dizer isto a toda a gente. E as pessoas diziam, ah, mas não sabes se vais parar à China. E foste parar à China. Dito e feito. Fui para Pequim. Faste para Pequim. Portanto, não foi escolha minha. Eu pensava que tinhas ido para Macau, não sei porquê. Não, fui para Pequim. Engraçado. Fui para Pequim. Muito pato. É o que você vai falar. Muito pato, eu só... Pato com queijo. Pato com queijo? O queijo é que faz esquecer. Não, mas correu bem. Correu muito bem e ainda bem que assim foi. Mas foi muito engraçado porque quando fizeram a projeção do meu nome, da minha fotografia e do meu destino, Enganaram-se. Associaram-me, sim, a Cabo Verde. Acabaste. E eu tinha pessoas ao meu lado, boa, vais para Cabo Verde, parabéns, vês, não é China? E eu, quando saí da sala, não sei, estava com um sentimento. Porque eu não sei quais são os critérios, porque é que te fazem ir para determinado país, mas tendo em conta o meu percurso, que poderia ser não muito comum, eu achei que havia uma forte probabilidade de eu ir, enfim, para a China. Sim. E quando saí nas listas, estava outra informação. Ah. Ou seja, não, não, mas a menina vai para Pequim. E eu, ok, mas projetaram Cabo Verde. Sim. E pronto, e ela disse, não, não, mas estas listas são as listas corretas. Se foi Cabo Verde, foi Engano. Ou seja, em algum momento, se calhar eu estava assinada, enfim, àquela empresa em Cabo Verde. Sim. Mas acabei por ir, por trabalhar, fazer o estágio com a AICEP, diretamente na Embaixada. Ok, então foi mesmo, foste de, num programa da AICEP para a AICEP. Exatamente. Ok. E estive na parte, na parte económica da Embaixada. Portanto, a nível de investimentos. Ok. Como é que é trabalhar numa Embaixada? Acho que há muita gente que as pessoas... É muito interessante. Não têm noção do que é que uma Embaixada faz. É muito interessante. Eu conheci pessoas que trabalhavam lá, lá está, na Embaixada. Sim. Há mais de 20 anos, há 30 anos, pronto. Sim. E conversar com essas pessoas, ver a perspetiva delas, o que é que já aconteceu, mesmo do ponto de vista político, este político, aquele político. Sim. E ouvir o feedback é uma experiência fantástica. Almoçar com eles é espetacular. Sim. E são pessoas que nós às vezes pensamos, ah não, mas isto é o primeiro secretário. Sim, pessoas fancy. Primeiro secretário, não, o Embaixador. Sim. Mas são pessoas que, lá está, são pessoas e nós estamos em comunidade, tão distantes do nosso país, as relações surgem, não é? Uhum. E o diálogo muitas vezes corre bem. Claro que há pessoas e pessoas, não é? Sim. Há aquelas mais dadas, aquelas menos. Sim, isso vai sempre depender de pessoa para pessoa, não é? Sim. Como é que foi, então, a tua adaptação, de repente, a um país que tem uma cultura completamente diferente da nossa? Olha, foi, de longe, de longe, mais fácil do que em Itália. A sério? De longe. Como assim? Porque era uma comunidade já muito adaptada a pessoas de fora? Sim, nós quando chegámos, portanto, eu fui com outros dois portugueses e, portanto, éramos três, apenas três, em Pequim. E, quando chegámos, tínhamos já um jantar de recebimento da comunidade portuguesa que lá estava. Ah, que giro. Portanto, eu, em momento algum, me senti sozinha. Que engraçado. Portanto, mesmo com portugueses e com chineses e com outras nacionalidades que lá estavam, com quem me cruzei. O que não aconteceu em Itália. Em Itália fui mais sozinha, fiquei com duas italianas que, nos filhos de semana, iam sempre a casa. Sim. Portanto, eu passei algum tempo, sim. Ao início foi difícil e não tinha televisão. E também, na altura, não havia aquela internet que temos agora, não é? Não. Havia o computador, mas pronto, umas séries e tal. Sim, sim. Mas, portanto, a integração e a adaptação foi muito boa. Muito boa. Qual foi a situação mais caricata em Pequim? Olha, posso falar, por exemplo, de uma situação que eu tive no mercado de comida alternativa. Espera, um mercado de comida alternativa em Pequim? One Food Jing. É, sim. Sim. Porque nós achamos que, cá em Portugal, achamos que os chineses comem cão. E, portanto, isto é um hábito que também comem. Mas tem que ser um restaurante um bocadinho mais especializado. Ok. Porque não encontras cão, assim, em todo o lado. Ok. E é um hábito que vem mais da Mongólia. Ah. Mas nós, enfim, cá temos ideias diferentes, não é? Sim. Olha, eu sou comigão ou não, eu, de facto, não sei. Sim. Ou seja, não sei. Mas uma das situações mais engraçadas que... Engraçadas, pronto. Que me ficaram na memória. Eu tenho piada. Foi nesse mercado de One Food Jing, que é um mercado, lá está, de comida alternativa. Tu tens espetadas de tudo, mas há uma coisa de escorpião. Uau. De escravelhos. Sim. Gafanhotos. Podes comer cobras. Enfim. E... Gafanhotos, exatamente. Sim, sim. E o engraçado foi que... Enfim, antes da parte engraçada, havia animais vivos. Oh. Na espetada. Ou seja... Animais vivos na espetada? Sim. Isso aí, por acaso, impressionou-me. Esta não é a parte engraçada. Sim. Porque quando... Eu fui lá várias vezes e houve uma vez que fui com um dos colegas portugueses, Miguel. E o Miguel disse-me, olha, olha, eles estão vivos? E eu dizia assim, Miguel, está bem. Estão espetados vivos, queres ver? E depois comecei a olhar e, de facto, eles ainda mexiam na espetada. Porquê? Porque o chinês tem muito este conceito do ser fresco. Da comida, da comida viva. Portanto, viva. Sim. Aliás, o continente, quando foi para a China... O continente não. O Carrefour. O Carrefour, quando foi para a China, teve algumas dificuldades de adaptação porque apresentavam peixe morto. Pronto. E os chinês não gostam do peixe, ou pelo menos naquela altura, quando eles foram. Então tinham que ser apresentados em aquários? Sim. Ah, ok. Sim. Tipo, como fazemos com as marisqueiras. Exatamente. Ok. Exato. Por exemplo, eu cheguei a ir a restaurantes em que pedia peixe e vinham mostrar o peixe ainda vivo, não é? Que horror. E diziam, é este? Diziam, é este, sim senhora. É assim, já pesquei. Eu não sei porque é que eu estou aqui tão pescada, mas eu acho que também ficava aquele momento de... É assim, é um bocadinho diferente. É. É um bocadinho diferente. Nós não temos tanto contacto assim. Porque ela é diferente, não é? Sim. Mas a situação caricata foi quando fui a esse mercado e estava com uma amiga, parei, junto a uma banca que vendia carne. E fiquei assim parada a olhar e perguntei... O chinês estava a olhar para mim e eu perguntei, dog? E ele dizia-me, dog, dog, dog! Yes, yes, dog, dog! E eu fiz o ar muito enojado e disse tipo... E ele disse, not dog, not dog, not dog, not dog! Ou seja, é o que tu quiseres. É o que tu quiseres, desde que compres. Mas faz um negócio comigo. Sim. Isto também nos dá a pensar, não é? Claro. Estas diferenças. Sim, sim, sim. E eu claro que pronto, fui-me embora. Sim. Mas foi bastante caricato. Foi caricato. E tu disseste então que não tiveste assim tanta dificuldade em adaptar-te às tuas estadias de China, não é? Sim. Mas o que é que a considerias? Alguém que esteja a pensar em dar o salto para outro país como a China? Ir, lá está, mente aberta. Depois das diferenças culturais existem sempre, não é? Sim. Mas às vezes são mais acentuadas em determinadas zonas do que noutras. Mas tentarem entender um bocadinho mais sobre aquela cultura. Eu acho que é muito importante nós sairmos do nosso canto e vermos outras realidades. Porque faz-nos relativizar mais facilmente. Sim. Termos um conhecimento mais abrangente. Sabermos que existem diferentes possibilidades para fazermos diferentes caminhos, enfim, diferentes escolhas. Sim. Portanto, eu diria que é desfrutar. Também, desfrutar. Olhar, aprender e estar receptivo. Diferentes formas de fazer. Sim. Por exemplo. Sim. Eu acho que isso aplica-se até à minha ida, por exemplo, a Vigo. Sim, 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 sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Mas são diferenças tão grandes, por vezes, que mesmo do ponto de vista físico, por exemplo, eu estava num mercado e estava uma chinesa, estava a comprar um telemóvel. Ela olhava para mim, olhava para as minhas unhas. Sim. Dizia que eu tinha as unhas pintadas na altura. Ela dizia que eram bonitas. A dada altura, eu estava a ver o telemóvel, ela toca-me no cabelo. Ah. Do nada. Sim. Isto só para informar o pessoal que tu tens um cabelo considerado normal, vá. Sim, eu tenho um cabelo castanho. Sim. Portanto, tem algum volume. Tem algum volume. Tem algumas onditas. Sim. Mas, portanto, um cabelo português. Sim. Tradicionalmente. E ela estava tão curiosa em relação ao meu cabelo, tão curiosa, que, portanto, ela não falava inglês. Sim. E o meu chinês também, pronto, era fraco. Ela ficou tão sem jeito de me ter tocado no cabelo. Sim. Mas a curiosidade era mais forte do que ela. Era mais forte. Ela queria realmente tocar no meu cabelo. Pois. Isso ao passarem-me crianças para as mãos. Passaram-me crianças para as mãos. Fazer fotografias. Sim. Hómeras. Sim. E sabes que isso é engraçado porque a minha mãe foi... Eu nunca fui à China. Aliás, a maior parte dos países que a experiência... O conhecimento que eu tenho de experiências vem exatamente da minha mãe porque ela viajou muito por trabalho. Sim, sim, sim. E ela quando foi, penso eu que foi, isso já foi a Hong Kong até, o que é um bocadinho mais britânico, diga-se. Mas ainda assim, ela foi com uma rapariga de outro banco, que era ruiva, mas ruiva, natural, mesmo a ginger. Ah, sim. Sim. Há poucas. Há poucas. Quer dizer, em mais chicas do que... Sim, sim. Mas é bonito. E então, acho que ela não podia ir a lado nenhum com ela, porque era sempre parada para tirar fotos... Sim. Para que as pessoas falassem ao pensar que ela era uma celebridade ou qualquer coisa, sim. Sim. Porque é mesmo uma coisa muito invulgar. Eu passei numa festa no norte da China, pronto, ok, era um meio pequeno. Sim. Eu e outro português e as pessoas, consoante o que nós passávamos, giravam-se a olhar. Como quem diz, a natureza faz com cada coisa. É sério. Sim. E eu sorri às pessoas. Sim. Às vezes assinava que nem uma embaixadora. Sim, sim. Mas, não, lá está, é o conhecimento que as pessoas têm no momento, não é? Sim, sim. Lembro-me estar num restaurante nesse mesmo sítio e de aparecer uma criança ao meu lado e ao lado dele e dizia, hello, e nós, ok, um xinzinho pequenino a falar inglês, que engraçado, nós, olá, hello, e ele, my name is John. Eles têm sempre, portanto, a versão ocidental dos nomes. Isso é verdade, eles têm a versão ocidental dos nomes? Alguns deles, sim. Sim. Que engraçado. Tem. Os chineses podem mudar de nome ao longo da vida, de acordo com diferentes etapas, enfim, fases de vida, sim. Mas isso é a escolha deles? Sim. Ah, isso é interessante. Sim. Mas, pronto, era o John, nove anos, falava inglês. Que bem. E depois perguntou se podia fazer uma fotografia connosco. Nisto, chamou a família, veio uma família, houve. Mas uma família. 20 anos. Fez os pais, os tios, os avós, porque eles também têm aquele conceito de família, família, não é? Sim, sim, sim. E eles iam estar a celebrar alguma coisa especial. Sim. Então fizeram uma fotografia comigo, com ele, e todos esses chineses atrás, e o John ao lado. O John ao lado. Ou seja, pronto, tenho muita pena ter essa fotografia. Reportaram um pequeno John para falar contigo, pronto, para tirar a fotografia. Mas é, mas é, achei delicioso. Muito giro. Tu, então, aproveitaste-te para viajar pela China toda? Imagina. Toda não, porque eu gostava muito de ter ido a Macau, por exemplo, e a Hong Kong, mas o meu visto permitia que eu fosse, mas depois não podia entrar na China Mainland. Portanto... Ah, sério? Sim. Ou seja, podias ir? Mas não entrava novamente. Ok. É porque, pronto, a China tem um sistema um bocadinho diferente. Claro, sim. Mas fui a Xangai, que é uma cidade mais conhecida também, e depois fui a pequenos sítios. Sim, 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 sim. Sim. Na China. E qual foi aquele em que tu pensaste, ou melhor, estou mesmo na China? Foi Xangai. Xangai. Sem dúvida. Sim. Foi o único sítio... Sabes que eu já viajei um bocadinho. Uhum. Foi o único sítio onde eu estive e pensei que não queria estar. A sério? Tive um momento. Mas foi um momento. Uhum. Porque depois a viagem não foi só aquele momento. Claro, claro. Noutros momentos depois desfrutei de forma diferente da cidade. Mas houve um momento em que eu pensei, eu não quero estar aqui. Era tanta gente, tanta gente, tanta gente, que os passeios não tinham capacidade para absorver aquelas pessoas todas. Sim. Então, tudo nos passeios, tipo, era tipo por massas. Ah. Ocupavam metade da estrada, as pessoas. Olha a loucura. A loucura. E Pequim é uma cidade que tem muita gente, mas é ampla, mais organizada, com as largas. É diferente. E tem um ritmo diferente. Por acaso, eu pensava que... Xangai é business. É? É. Faz sentido, faz sentido. É frenético, é uma cidade muito interessante, mas mais cara. E Pequim não é? Também, também, tem um centro, sim, mas entre as duas cidades, Xangai tem um ritmo mais... Ok. É mais business, business. Pequim também tem, obviamente, tem os centros de negócios, há áreas tipicamente só com edifícios enormes, altos. Tipo a city de Londres, quase. Sim, é o business district, não é? Não há deles. Central Business District. Ah, é giro. C-B-D. C-B-D. Que é lá, lá. E pronto. Sim. Sim, sim, sim. Mas são diferenças. São diferenças entre cidades. A verdade é que eu também ia para a embaixada de bicicleta. A sério? Sim. Portanto. Pois, porque uma coisa que, de facto, eu acho que também é um mito que as pessoas do Ocidente pensam é que as cidades, Xangai e Pequim, são tão populadas e há tanta poluição que se torna um bocadinho inóspito, quase. Eu senti. Sentiste isso? Eu senti muito a poluição em Pequim. Muito. A sério? Sabes que eu tenho asma. Ah, sim, sim, sim. Pronto. Mas eu senti mesmo muito. Desde tu, por exemplo, estás constipada, açoas-te e o lenço vem preto. Eu sei o que é que isso é. Em Londres isso aconteceu. Pronto. O metro deles, particularmente. Exato. Sim. Exato. Sim. Não, é assustador. Faz-te refletir. Nós temos que mudar este nível mesmo. Não podemos continuar, mesmo toda esta questão do plástico, do facto de haver, portanto, estava um colega esta semana a dizer-me que existe uma ilha do tamanho maior, maior do que a Europa, só de plástico. Ah, no Pacífico. No Pacífico. Sim, sim, sim. Estava ele a recordar-me desta situação e eu, na altura, quando terminei o meu estágio, eu estava a pensar se ficava lá. Sim. E houve um dia que acordei, eu morava num andar muito alto, acordei, olhei para fora da janela e a cidade estava completamente amarela, com o smog, sabe-se, smog, assim, e eu esfreguei os olhos porque eu tinha acabado de acordar e pensei que isto não está tudo a funcionar. Mas acho que não está tudo a funcionar. Cheio de café, sim. Exato. E olhei e continuava aquele panorama e eu pensei, não, eu não posso ficar numa cidade assim, porque, lá está, já se não tivesse asma também seria mau, mas tendo asma também Claro, claro. Aquilo também fez-me refletir. Sim, sim. Fez-me refletir. Naquilo que a gente faz em prol da industrialização, não é? Sim, sim, sim. Mas faria tudo, exatamente, como tu fazia tudo novamente, tal e qual, com as dificuldades que encontrei. Perdias aqui uns alvéolos de pulmão para... É, novamente. Sim. Exatamente, por uma boa causa. Sim, sim. Sim. Então, quando tu voltaste, foi Clash outra vez? Ou foi mais tipo, ah, voltei a casa? Eu já sabia que, lá está, ia com um bilhete de regresso, não é? Sim. Faz parte do programa, em si, não é? É. Não, mas dizia mesmo, na minha cabeça, já depois acabei por compreender que não era ali que eu iria ficar. Sim. Regressei um bocadinho com o Mente Aberta. Na altura tinha terminado também, quando estive na China terminei também o... o mestrado em Comunicação Social e, quando regressei, não sabia muito bem o que é que havia de fazer, porque a nossa vida está planeada, às vezes parece que está planeada desde o nascimento, não é? Sim. Aquela história de vais para a escola, agora fazes estes anos, depois secundário, depois a universidade. o mestrado, o mestrado, coisas assim. Sim. Isto para quem tem a possibilidade e a oportunidade de o fazer, não é? Exatamente. Não é... Não é para todos. Não é para todos, infelizmente. Mas pronto. Não, e mesmo assim não é para todos mesmo por opção. Sim, sim, sim. Se calhar aquilo não é a vida. Sim, por opção. Sim. Sim, certo. Eu, o meu, infelizmente, foi mesmo em... Lembrando-me... A quem quer? Lembrando-me, sim, sim. Sim. Porque esses são os casos que mais, às vezes, nos custa de ver, não é? Sim. Mas pronto. E eu, na altura, porque existe aqui, assim, só um detalhe, eu antes de ir para a China já tinha estado a trabalhar quase dois anos na Swisscom. Ok. Pronto. Francesa, outra vez. A falar de francês. Sim, mas eu trabalhava com vários países diferentes. Um deles era a França, sim. Sim. E pronto, e estava a sentir que eu, se calhar profissionalmente, estava a ir ali um bocadinho para a área, para uma área um bocadinho mais de contabilidade económica. Mas estavas a trabalhar na Swisscom em quê? Pronto, eu comecei a trabalhar em collection, portanto... Comercial? Não, não, collection, portanto, a recolha, às vezes, de dívidas. Ah, ok. Mas para um conjunto de países. Sim. Portanto, fazia a gestão das dívidas dos hotéis. Portanto, só a nível de hotéis. Sim. E depois troquei para a parte do accounts receivable. Ok. Sim, sim. Ou seja, eu estava a ir um percurso... Pelo payroll, pela contabilidade. Sim, sim. E eu pensei, eu não tenho formação nisto. Se eu quiser continuar a ir por aqui, porque eu sabia que o jornalismo não era a estrada, não é? Não era a tua praia. Sim. Isto já não era o caminho. Sim. Isto é mais tradução literal do italiano. Sim. E pronto, e pensei, vou, quando regressei da China, vou, por que não, estudar um bocadinho de parte de gestão, economia. E então meti-me no mestrado de economia. Foi aí que eu te encontrei na minha edição, em Novo Contacto, no ISCOT. Exatamente. Aquilo foi, exato, sim, 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 foi, foi, nem mais. E eu andava por lá a tentar ver se conseguia fazer o mestrado de economia, porque uma pessoa sem bases de economia. Mas pronto, acabei por pensar, olha, agora não tenho perspectiva. Eu só fiz o mestrado em comunicação social, porque tinha feito 4 anos e disseram, olha, fazes mais uma tese e tens o mestrado. E pronto, na altura fiz. E inscrevi-me num curso, lá está, no mestrado de economia. Sim. E só me aprecia rir ao início, porque quando via derivadas no quadro, aquilo era mais divertido que chinês para mim. Aquilo era muito... Eu ria, me ria. E foi também graças aos meus colegas. Sim. Que me disseram, anda cá. Anda cá. Explique-te o que é uma derivada. Sim. Anda cá, estás a ver, fazes assim, assim, é assim. E pronto, claro que foi nestas partes. É aquilo que nós estávamos a falar sobre o inglês. Exatamente, igual. Sim. Fui completamente coxa, ou seja, eu fui uma das seis pessoas que terminou na primeira oportunidade, ou seja, nas datas corretas. Sim. E foi muito, muito graças ao grupo. Portanto, criou-se ali um grupo entre ajuda e foi... Tenho-me mesmo muito a agradecer àquele grupo que se criou. Sim. E pronto, foi isto. E valeu a pena tirares então o... Valeu. Então, esse curso de gestão. Sim, valeu. Deu-me algumas, lá está, ferramentas a nível de gestão. Eu percebi que, lá está, sou uma pessoa mais de pessoas. Sim. Portanto, não sou tanto da área da economia pura. Sim. Não é? Sim. Mas gestão, sim. Identifico-me. E claro que são temas que eu acho muito interessantes. Sim, sim, sim. Agora, se eu tenho... Se eu estou em pé de igualdade com os meus colegas que fizeram licenciaturas em economia, não. De todo. De todo. Tu... Uma coisa que eu sempre falei com... Aliás, que sempre me disseram, sempre que eu falei com alguém que tinha... Começou por um ramo, ou por uma vertente de uma certa disciplina, vá. E depois acabou por desviar-se do caminho para outra. E isto, imagino, tipo, comunicação e gestão devem ter o seu quê de semelhante, como há sempre, não é? Sim, sim. Mas imagino que sejam também coisas vastamente diferentes em certas outras coisas. Sim, sim. E que me dizem sempre, eu não tenho as mesmas aptidões de alguma pessoa especializada e que já foi licenciada e etc. Mas há sempre um toquezinho que me dizem, há certas pessoas que me dizem sempre, eu sinto-me às vezes tipo uma impostora. Ah, certo, eu não me inseria a 100% naquele grupo, porque eram pessoas todas... Ok, do grupo inteiro era eu e mais três que vinhamos de outras áreas. Mas apenas o resto era tudo, gente de economia e de gestão. Sim. Portanto, estas áreas assim mais... Sim, senti-me um bocadinho deslocada do ponto de vista de percurso académico. Sim. Mas, e não, acho que ao início ainda fiquei um bocadinho a pensar se deveria avançar mesmo com aquilo, porque ver números no quadro... Sim, sim, é um bocadinho para quem não está habituado. Sim, já não havia números no quadro há muito tempo. Para já, há muito tempo que não vias um quadro. Sim. Pois não. E eles diziam, e às vezes diziam, ah, não sei o quê, tipo, pois isso, ou parece chinês. Sim. E eu dizia, olha, antes fosse. Antes fosse a horas aí portugueses. Ainda pior. Não dizia mesmo nada. Mas pronto, as coisas fazem-se, às vezes os percursos fazem-se caminhando e pronto, sem grande expectativa. Mas mesmo a nível profissional, notas, assim, alguma distância para com essas pessoas que têm essa especialidade ou a partir daí, a partir do momento em que tu fizeste o teu mestrado? O meu grupo não é aquele. Sim. O meu grupo não é aquele. Sim. Ou seja, eu tenho uma sensibilidade diferente, mas o meu grupo são as pessoas da comunicação, não é? São, também foram quatro anos, foi uma vivência diferente. Claro. É ali que eu me insiro e insiro mais. Sim. Agora, fiz muito bem, lá está, em fazer este curso, porque gostei muito e acho que foi muito útil. Foi realmente difícil, então a parte da tese, aquilo foi... Ui, imagina. SPSS e coisas... SPSS! Pois. Esse nosso amigo. Esse nosso amigo. Isso foi volta em gestão. Eu recorri à ajuda isquespiana. Epá! A nossa amiga altruista. Sim, exatamente. Foi ela que me ajudou, também, na altura. Fechou. Ela, mais outros colegas do curso, que me ajudaram. Por acaso, eu até mudei bem, assim, um bocado com a SPSS, mas eu já era um bocadinho nerd. Pois. Claro, claro, está bem. Eu já era um bocadinho nerd nessa altura. Tudo o que tinha a ver com o computador... Ah, para mim aquilo foi difícil. Foi mesmo difícil. Pois. Mesmo difícil. É perfeitamente natural, não é? Eu estava com... Os desvios padrões e não sei do quê. Ai, 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 ai. Estou tramada. E tu lembras-te quando fomos fazer inquéritos? Lembro. Sim, 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 sim. Mas estás a ver, olha, fizemos e passámos por isso. Sim, sim, sim. Foi ótimo. Mas foi. Fiquei com um respeito completamente diferente pelas pessoas que fazem call centers e que fazem inquéritos porta-a-porta. E que vendem coisas mesmo porta-a-porta. É, o trabalhar, o contacto direto com o público, lá está. É sempre mais confortável, às vezes, aquela posição que estavas a falar do escrever o texto e depois o... Sim, sim. A referência ao computador. Sim. Mas as pessoas são... Não há manual de instruções. São muito imprevisíveis. Completamente. Nunca... E a questão de... Há aqui uma nota que eu também quero deixar aqui neste episódio, que é... Pensem sempre que a pessoa que vos está pode ser uma testemunha de Jeová. Pode ser alguém a querer-vos vender um novo mel ou o que seja. Ou, sei lá, não sei, alguém que... um agente imobiliário, que agora há muitos... Depois. A perguntar, não quer vender a sua casa ou não quer arrendar ou precisa de casa ou qualquer coisa assim. Pensem sempre que essa pessoa que vos está a tocar a campainha não sabe o que é que lhe vai sair na calha. É verdade. É verdade. E também, às vezes, antes de respondermos de determinada forma ou a mais desagradável, também pensar que eu não acho que seja uma profissão muito fácil, precisamente. E nós não temos percursos todos iguais e não sabemos o que é que aquela pessoa também já terá ouvido naquele dia. Já terá ouvido, sim. Isto do público não é fácil. Lembro-me uma vez que estava a fazer divulgação de chocolates de Toblerone. Isso deve ter sido super difícil. Sim. Ou seja, toda a gente supostamente vinha até comigo, não é? Eu tinha chocolates para oferecer. E lembro-me de abordar uma pessoa... Vem dar-se uma Toblerone que tem uma base de fãs, não é? Eu gosto. Também cheguei a fazer de Milka. De Milka? É, foi. Uau! Também tinha bastante sucesso essa campanha. E lembro-me de abordar uma pessoa para lhe oferecer um chocolate e a pessoa nem olhou para mim. Ou seja, disse-me... Por acaso não ia oferecer chocolate, eu ia perguntar as horas. Eu tinha os chocolates, mas ia perguntar as horas. Ah, ok. Então foi. Ia perguntar as horas. E disse, não, obrigada. Não, disse, não, não estou interessada. Ou uma coisa assim. Sim. Ou seja... Mas isso acontece muito, não, não é? Acontece muito, muito, muito. Ah. Mas é assim, depende depois... Também temos às vezes abordagens um bocadinho mais agressivas. Ou seja, pronto, eu ali nem ouvi o que eu disse. Sim, sim. Mas pronto. Não queria ser incomodada e então pensou, não tem desfato. Sim, exato. Mas pronto, é esta questão de olhar nos olhos e ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Mas acho que também há pessoas que são tímidas. Ou que não querem interagir, ponto. Ah, naquele caso era uma pessoa apressada que não queria perder tempo. Pronto. Também é válido, não é? É válido. É válido. É válido. Pode ser tu da próxima vez. Sim, sim, sim. É válido. Não é fácil. Não, é fácil. Aliás, esse tipo de jobs que tu fazias... Durante a faculdade toda. Sim. Sim, sempre. Porquê que... Mas era tipo uma coisa que foi encurtida em ti desde muito jovem? Não, a minha mãe morria de medo que eu ganhasse gosto ao dinheiro e que deixasse os estudos. Sim. Então, eu não percebo. Eu não percebo porque é que ela está... A tua profissão é estudar, é estudar. Enfim. Tens que descansar, estudar. Sim. O meu pai achava mais positivo. Ah, mas deixa lá, isto é bom, vai aprendendo, vai entrando, enfim, no mundo do trabalho. Por que você chegaste a ser hospedeira? Hospedeira, sim, da FIL. Sim, exatamente. Não de bordo. Não. Não de bordo. Não. Teria gostado, por acaso. Terias gostado. Teria gostado, sim, viajar. Sim, gostaria. Mas é tudo bom. Mas sim, cheguei a fazer expo noivos. A tratar também com a imprensa. Portanto, foi muito interessante. Sempre procurei. É também um bocado de trabalho ingrato, não? Sim. Porque pensamos que as meninas só estão lá para fazer de meninas bonitas. Sim. Sim, às vezes é um bocadinho ingrato. Mas era mais bem remunerado do que tu estás, às vezes, a fazer uma promoção de Milka ou Toblerone. Ok. Portanto, nós éramos estudantes e para nós era ótimo. Sim, sim, sim. Aquilo extra ajudava muito. Ajudava muito, muito. E pronto. Mas foi interessante. Faria novamente. Farias também novamente. Sim, mas gostou-me muito estar em pé tantas horas. Ah, sim, sim. Eu imagino. Quando vejo essas pessoas que hoje em dia fazem as promoções, elas fazem supermercados. E aquelas que andam sempre nos saltos enormes. Ah, sim, sim, sim. Eu penso sempre. Eu penso... Eu vou a um evento qualquer com um saltinho de nada e penso. Sim. Isso, a nível dos eventos, de facto, era mais exigente. Mas também cheguei a fazer promoções em supermercados. Ok. Ou seja, dos supermercados era mais... Mais casual. Sim, mais casual. Agora, dos eventos, sim. Aí, tinhas que ir com, pronto, mais bem arranjada, não é? Sim. Faz sentido. Faz parte. Faz sentido. Então, dê-me outra desvio aqui. Saíste do teu curso de gestão. Sim. Andé no Atos. Já estava a trabalhar. Já estavas a trabalhar durante o teu curso. Sim, porque eu, na altura, quando crescei da China, pensei, bom, não tenho nada a perder, vou-me candidatar. Porque eu estava com subsídio de desemprego. Ok. Também. Da Swisscom, pronto. Sim. E, então, não estava propriamente com pressa, não é? Porque tinha-me candidatado ao mestrado em Economia e sabia que aquilo ia ser difícil para mim. Mas, depois, surgiu uma oportunidade em que pediam um italiano. E eu pensei, isto até parece que tem um descritivo que até me agrada. Sim. Não diziam qual era a empresa. Ok. Ainda acontece muito. Sim, muito. Ainda acontece muito. É para verem se é amor ou se é interesse. Ou seja, se é mesmo amor à função. Opa, mas, digamos que... Eu gosto de saber para onde é que me estou a candidatar. Mas, pronto, não sabia. Não sabia. E... Eu acho que isso também está a mudar um bocadinho a mentalidade. Hoje em dia, às vezes, é mais aberto, não é? Sim. Sim. Por exemplo, uma coisa que em Londres acontecia muito era o nome da empresa, salário logo. Exato. Cá não acontece. Nunca. Ainda estava a falar de dinheiro. É tabu, sim. Sim. Mesmo entre pessoas, entre... Mesmo entre amigos. Entre colegas. Entre colegas. Sim, sim. E o que acontece nas empresas, olha, dou-te isto, mas não comentes. O que é um caso estranho. Em geral, o que costuma acontecer, às vezes. Sim, sim, sim. Eu já ouvi várias pessoas. Por que é que achas que isso é assim? Eu acho que o português tem algo... É assim, não somos todos iguais, não é? Não produzimos todos o mesmo, não temos todos o mesmo mérito. Ou seja, é natural que existam diferenças salariais. Sim. Pronto. Agora também podemos entrar naquele discurso, pois, porque infelizmente nem todos tivemos a mesma oportunidade. Enfim, é outro discurso à parte. Ah, sim. Mas a verdade é que nem todos produzimos o mesmo, nem todos nos esforçamos de forma igual. E isso traduz-se nos vencimentos. Sim. Mas, por exemplo, uma pessoa que tenha uma função igual à tua... Sim. Igualsíssima à tua. Tipo, o mesmo nível de... És um manager e ele também é um manager. Sim. É um manager de uma equipa de cinco pessoas e tu és uma pessoa de cinco pessoas. Porquê que haveria-os de ganhar diferente dos outros? Porquê que não haveria-os de discurso? Eu posso dizer, por exemplo, na minha situação, nós somos várias pessoas, existe também uma... Portanto, existe a lei do mercado. Ou seja, tu se calhar encontrares um manager fluente em italiano, se calhar é mais fácil do que encontrares um manager fluente em... Ah, ok. A oferta aí ao próprio. Estamos a entrar na economia. Estamos a entrar na economia. Estamos a entrar na economia. Ou seja, um bocadinho por aí. Agora, do ponto de vista de funções... Sim. De facto, elas são muito idênticas. Sim. E se falares em performances, às vezes depende. Pode haver uma pessoa que, de facto, do ponto de vista da oferta procura, poderias substituí-la mais facilmente. Mas, se calhar, ela tem uma performance a valorizar. A valorizar, não é? Sim. Isso é... É... Mercado. Sim. Sim. Mercado. Mas achas que nós não somos, enquanto profissionais, ainda não somos crescidos, vá, maduros o suficiente para debater essas coisas? Eu acho que em Portugal... De facto, em Portugal... Ainda não. Não. Ainda não existe essa transparência. Pois. Existe muito constrangimento quando é para falar de dinheiro. Muito. Eu voltei de Londres a falar de dinheiro e as pessoas chegavam, tipo, cruzes, creta, Jesus, creta, com a má senhora. Eu já tive situações, por exemplo, de candidaturas para um sítio em que me aconselharam não falas, não falas, vais ser mal interpretada. E eu pensava, então, mas eu não falo, mas eu vou às escuras, eu não sei de que é que... Eu não sei se isto sequer me interessa. Pois. Exato. E disseram-me não, na altura, ideal, depois vão falar contigo e vão-te... Ou seja, eu também não tenho muito esta forma de pensar, mas pronto, a cultura onde nós nos inserimos e a realidade presente ainda é um bocadinho desta forma. Não, é verdade. E também tem muito a ver com o facto de... Não sei, eu acho que Portugal ainda tem muita coisa ainda a recuperar de uma cultura que ainda era muito conservadora. Ah, sim. Nós somos conservadores. Somos bastantes, não é? Portanto, principalmente quando comparamos exatamente com outros países. Sim, sim. Estamos a melhorar. Estamos. E espero que estas novas gerações também, com o facto de serem mais internacionais já por si, porque têm mais acesso à informação internacional. Exato. E mais pessoas, graças a Deus, pela internet, não é? Sim. Experiências diferentes. Sim, havemos de evoluir também um bocadinho a este nível e começar, se calhar, a falar um pouco mais com... De forma mais natural sobre estas questões. Claro que são assuntos sensíveis e sempre serão, não é? Porque, pronto, o dinheiro, a diferença entre as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que mereciam mais do que o colega. Os constrangimentos também às vezes já te vêm daí. Sim. Depois, a autoavaliação, a percepção que tu tens do teu trabalho e a percepção que o teu responsável tem do teu trabalho, que nem sempre são coincidentes. Ou seja, eu também compreendo porque é que às vezes... Sim, há aquele jogo da expectativa versus realidade, não é? Sim. Ou de vás. Não é bem a expectativa versus realidade, mas a expectativa versus o que os outros consideram. Porque é tudo ainda um bocado subjetivo, não é? É verdade. Sim, é de acordo com o parecer de outra pessoa. Pois é, sempre. Não cria uma coisa muito... Vá, um sistema. Não há um algoritmo ainda. Exato. E há pessoas que tendencialmente... Há quem tenha às vezes uma autoestima um pouco mais fraca e... Antes de estar de uma lideração. E subestima, exato, e subestima um bocadinho às vezes o trabalho que é desenvolvido e depois há aquelas pessoas que têm autoestima lá em cima e que acham, não, não, eu faço muito mais do que devia. Sim. Sim, sim, sim. Eu tenho uma performance espetacular. Ah, sim. Eu trabalho para caramba. Pronto. Sim, percebo. Portanto, depende. Então, tu agora trabalhas na Zimans. Foi essa a oportunidade que te apareceu nessa altura? Foi essa a oportunidade que me apareceu nessa altura. Ok. Na altura para entrar para um departamento chamado Cash and Banks. Ok. Portanto, ou seja... Portanto, voltaste para a contabilidade outra vez. Não, apenas... Não é contabilidade pura e dura, mas fui um bocadinho assim nessas direções. Ok. Porque eu na altura estava convencida que era esse o caminho. Ok. Estive lá dois anos e depois surgiu-me uma oportunidade para trocar para os recursos humanos e troquei para os recursos humanos. Sim. Onde estou desde então. Sim. Não estou com as mesmas funções, não é? Sim. Do início, mas... Enfim, já estou na Zimans há... Oito anos. Há oito anos já. Tu és uma coisa rara cá em Portugal, já reparaste. É... Eu conheço muito pouca gente que está há tanto tempo assim numa empresa. Porque é uma empresa grande e eu, por exemplo, a rotatividade interna, a mobilidade interna, portanto, ou seja, valorizámos um bocadinho os recursos que estão dentro da empresa. Porque isto também, aprender sobre a Zimans, os nossos percursos são... O próprio percurso é uma aprendizagem, ou seja, as coisas demoram um tempo e mais vale valorizar as pessoas internas, não é? E tentar fazer com que elas possam também evoluir e crescer dentro da própria organização. Sim. E eu troquei de edifício, de colegas... Sim. Eu sinto... Lá está, eu sinto que fui para uma empresa diferente... Diferente, sim. Mas com a vantagem de ter aquelas caras conhecidas que me davam algum conforto, não é? Sim, sim. É o que é sempre mais simpático. Sim, sim, sim. E pronto. O que é que achas que as pessoas se enganam mais a respeito de um departamento de recursos humanos? Ah, eu própria fui com algum preconceito para os recursos humanos. Sim. Sim. Eu não conhecia muito sobre recursos humanos. Na altura achei que eles deviam tratar de baixas médicas, aqueles comprovativos lá das visitas, das consultas médicas. Tinha algum preconceito também. Sim, sim. Achava que eram pessoas que lidavam com férias, só... Sim, com a logística. Não conhecia, não conhecia. Portanto, o portfólio dos recursos humanos é mesmo muito amplo. Inclui desde despesas de viagem, learning, portanto, gestão de cursos de formação, compensation and benefits, que é, tipo, bastante interessante. Estávamos a falar exatamente sobre isso. Exatamente. Exatamente. Tem mesmo a administração de dados bastante sensíveis. Ah, vocês tiveram que lidar com o GDPR. Olha, nós, por acaso, na nossa equipa não fomos nós mesmo que tratámos com alguém que terá tratado disto para nós. Espera. Não, não, sim, portanto, não tratámos diretamente. Sim. Mas é muito abrangente e a quantidade de dados que nós manipulamos é, de facto, surpreendente. Business intelligence, tem que ser. Não, é, de facto, é como dizes, é... Enfim, nunca pensei que pudesse ser tão interessante mesmo a aprendizagem do ponto de vista do Excel, das fórmulas, as look-ups e manusear tanta informação. Sim. Informação delicada e fazer mesmo relatórios. Então, explica-me lá, como é que é o teu dia-a-dia? Olha, muito diferente. Desde que o meu dia-a-dia, quando eu entrei para os recursos humanos, eu sabia mais ou menos o que contar. Hoje em dia, como estou com funções um bocadinho diferentes, cada dia é um dia e o tempo passa a voar. Sim. Mas que tipo de funções você tem? De funções. Desde recrutamento, nós neste momento temos que substituir duas baixas por maternidade. Ok. Desde negociação a nível dos processos com o país, portanto com a Itália. Sim. Porque supostamente, lá está, isto, portanto é a Itália que contrata os serviços a Portugal, não é? Sim. Pagam x por pessoa. Ok. E nós temos acordos em relação ao próprio trabalho. Portanto, se vem a mais processos, eu tenho de ver se tenho recursos para alocar esses mesmos processos. Ok. Simplificação de processos, por exemplo. Portanto, a formação também, a gestão da formação dos próprios elementos da equipa, desenvolvimento. Então isso seriam, tipo, pessoas de cá que vão para a Itália ou tu fazes mesmo recrutamento de pessoas italianas? Não, eu faço recrutamento de pessoas para a minha equipa. Ok. Exato. A parte do recrutamento está em Itália. Ok. Nós depois, tipo, portanto nós tratamos depois a nível da gestão dos dados, mas o recrutamento, mesmo Talent Acquisition, neste momento ainda está em Itália. É possível que algumas atividades daqui à manhã possam vir para o nosso centro, mas de momento ainda está em Itália. Quando falam em recrutamento é mesmo um aparte. Sim. Sim, sempre numa perspectiva da equipa que se encontra cá. Ah, ok, ok. Ok, já percebi. Já percebi. O que é muito interessante, porque o experiência em recrutamento também, lá está, não é este o meu percurso. Sim, exato. E acho isto de lermos pessoas e tentarmos entender se esta pessoa, com as características que tem, se insere bem nesta determinada função, é um desafio. Pois, era o que eu te ia perguntar. Tu já foste entrevistada e já entrevistaste. Sim. Vês agora, tipo, as entrevistas de uma forma completamente diferente das entrevistas de trabalho. Sim, sim, sim. O que é que uma pessoa deve saber quando vai a uma entrevista de trabalho? Que tu achas que deviam saber e não sabem? Olha, eu não tenho a resposta certa, mas eu acho que... Claro, lá está isto. Lá está. Eu valorizo muito, porque posso, neste contexto em que estou inserida, soft skills. Ok. Quem me diz soft skills é... Vá, não é aquela coisa que tu aprendeste na faculdade? Não. É a pessoa em si, portanto, mesmo a cabeça de diálogo, a forma como responde, o facto de ser uma pessoa, por exemplo, que possa ter mais paciência, que tenha a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Portanto, tudo isto são também soft skills. Que faça uma... Portanto, que seja inteligente emocionalmente, não é? Inteligência emocional que falamos hoje em dia muito. Sim. Valorizo muito isso pessoalmente. Obviamente que tem que ter depois competências do ponto de vista linguístico, não é? Sim. Tem que dominar o seu fluente italiano. Valorizamos também competências no Microsoft Office, portanto, mais Excel. Isto já pareceu assim. O Excel. Sim. Como é que uma pessoa... As coisas são relativas. Como é que tu, enquanto recrutadora, consegues perceber? Eu percebo que, através de uma conversa, se perceba que, tipo, ok, esta pessoa sabe comunicar, sabe trocar por miúdos, um conceito complicado. Estratégias. A questão é, eu não faço... Eu recruto, mas tenho uma pessoa especializada em recrutamento ao meu lado, nas entrevistas. Portanto, eu não faço este processo sozinha. Sim. Portanto, essa pessoa pode aplicar outras metodologias. Eu digo que valorizo e depois nós também trocamos ideias e vemos que características é que saíram mais à vista. Mas, eu acho que o importante, o mais importante, é a motivação e a atitude e a postura. Sim. Uma pessoa que possa não ser tão forte a um determinado nível, com a postura certa, vai lá e é capaz de se tornar até com uma performance superior, não é? E uma pessoa mais... Sim, sim, sim. Do que outras. Sim. Ou seja, isto não é uma ciência exata, de todo. De todo. Já houve alguma pessoa que te enganou redondamente? Já tive algumas situações. Há alguns apontamentos. Há características que são difíceis de detectar nas entrevistas. Sim. São muito difíceis. Pois, porque eu acho que a entrevista é um bocado limitada também, não é? Sim, mesmo que eu... Nós fazemos outra coisa para além da entrevista que eu já te digo, mas... Mesmo que eu valorize muito as soft skills, isso não chega. Claro. Não é? Sim. Porque estamos a falar de trabalho, portanto, também temos que ter resultados, etc. Portanto, a qualidade... É business. Exato, pronto. Não estamos aqui para fazer amigos, é business. No sentido... As duas coisas. É muito friendly. As duas coisas, sim. E pronto, gosto muito da minha equipa. Mas, de facto, existe alguma estratégia que nós podemos ter em consideração. Por exemplo, uma coisa que nós fazemos é um meet and greet. Ou seja, depois de acharmos... Portanto, eu detectando um perfil interessante e achando que a pessoa, a candidata, é uma boa opção para aquela função, aquele lugar em específico, porque a minha equipa tem diferentes módulos. Portanto, eu tenho sub-equipas. Portanto, estamos divididos em sub-equipas. Sim, sim, sim. Temos sub-equipas. E, então, convido essa pessoa para vir passar um dia connosco. Ok. Portanto, durante esse dia... Esse dia está, obviamente, estruturado e planeado. Sim. A candidata vai passar alguns momentos com os diferentes elementos da equipa. Ok. Para... Portanto, duas coisas. Um, para vermos se essa pessoa... Para vermos se aquilo que temos para oferecer se insere no âmbito de interesses da candidata. E, por outro lado, obviamente também, para vermos nós se a candidata se insere... Exatamente, sim. Nesse contexto. Sim. Portanto, tem duas perspectivas. Exatamente. Claro que isto não é... Isto é uma coisa informal. Portanto, uma pessoa que vai ao meet and greet é uma pessoa que, à partida, já existe alguma probabilidade que possa vir a preencher esse lugar. Sim, sim. Isso é interessantíssimo. Até porque eu acho que o processo natural, apesar de terem uma data de entrevista, já vi processos de recrutamento imensamente extensos, tipo, com 5 entrevistas, 2 testes, uma coisa assim, no caso... Dinâmicas de grupo, o meu prazo imensamente foi muito exigente na altura e demorou bastante tempo. Mas, lá está, eu acho que há pessoas que têm também, podem ter os soft skills suficientes, podem ter os hard skills suficientes. Exato. Necessárias. Mas, se calhar, às vezes não fazem clique com as pessoas. Ah, sim. Lá está. A empatia também. Ou a própria pessoa, tipo, entra no edifício e é, tipo, hum, não é este o ambiente que eu quero. Não me insiro aqui. Não é este o ambiente que eu quero. Mas, é por isso que nós fazemos, lá está este meet and greet, porque existe interesse, por exemplo, eu valorizo muito a estabilidade. Portanto, claro que nem sempre, não, existem situações nas quais eu não posso oferecer a estabilidade que eu gostaria. Por exemplo, se tiver um... Imagina, se tiver... Falas em estabilidade, como assim? Se tiveres que cobrir uma maternidade, por mais que tu gostasses de oferecer uma continuidade dessa pessoa, depende. Nem sempre é possível. Sim. Ou seja, depende. Mas, numa equipa grande, também as oportunidades criam-se. Sim. Mas, valorizo, por exemplo, a estabilidade por parte do candidato. Ou seja, havendo essa possibilidade, que a pessoa se mantenha connosco. Ok. Ou seja, visto que existe um investimento também, nosso, de toda a equipa a formar, etc. E, quando é possível, gosto também de oferecer essa estabilidade. Numa entrevista, tu não vês se a pessoa poderia ser estável ou não. Sim, exato. Só vês um bocadinho, às vezes, a nível do currículo. Se for uma pessoa que está sempre a saltitar, como eu. Pois, mas depende também. Não, mas eu... Nisso também tenho as minhas... Se fês uma pessoa que esteve em vários países, e muito pouco tempo em vários países, sempre. Aí, pronto. Mas, se for alguém que tu vejas, olha, tem família cá também. Sim. Ou tem um namorado português. Pronto. Sim, isso é verdade. Não é tanto aquela questão do... Se calhar ele ainda vai querer ir para outro país qualquer. Pois. Mas, pronto, a vida é um risco. Exato. Ok. Filipa, se tu olhasses para o teu percurso até agora, e fosses ter com a pessoa, com a Filipa, antes de começar esse percurso todo, o que é que tu lhe dirias? Aquilo que te tinha dito, eventualmente, ao início, sobre as oportunidades que eu, hoje em dia, tenho conhecimento que existem e que, na altura, não tinha. Ou seja, diria à Filipa do Antigamento, para fazer mais coisas, envolver-se ainda em mais coisas... Credo. Não, não, não. É que tu não tens... eu acho que tu não tens noção do quão envolvida tu estavas. Mas, repara uma coisa, isto foi um prazer. Não foi... Sim. O facto de estar com pessoas de nacionidades diferentes, num contexto diferente... Sim. Eu não estou a falar de estar à... da educação formal. Eu estou a falar da educação informal. Sim. Portanto, aproveitar mais as oportunidades da União Europeia, fazer voluntariado, várias iniciativas muito interessantes. Ou seja, eu daria o conhecimento que eu tenho hoje em dia... Sim. À Filipa do Antigamento. Porque, hoje em dia, existem determinado tipo de iniciativas que eu tenho, que eu acho interessantíssimas e já não tenho idade para me inscrever nelas. Por exemplo... Sim. Sabes que existem critérios, pronto. Então, diria a Filipa, olha, se queres fazer isto, faz antes da idade tal. E faria desta forma. Ok. Ok. Portanto, informem-se, pessoal. É esta a mensagem... Sim, sim. É a mensagem final. Exato. Filipa, isto foi fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Ok. 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 E que tal? De Miguel Nicolau. O logo e as ilustrações são de Joana Rolo. Esperamos que tenham gostado deste episódio e até para a semana. E M thumos de Joana. E a mensagem final. E a mensagem final. E a mensagem final.